João, estás aí? Já cá estou, já cá estou. Vamos lá. Gostei tanto daquela experiência que fizemos com o For Once. Foi tão fixe. Gostava de lançar agora um desafio. Despertar agora uma coisa em português. Português, ótimo. Alguma coisa em mente. Reveloso, por exemplo. Reveloso, Porto de Couve. O que tu achas? Porto de Couve? Sim, ok. Então, bora lá. Usamos da mesma forma. Começas tu e eu pego já. Ok. Vamos lá. A larga das águas brilham como pratas. E a brisa vai contando velhas lendas. De portas e baías de piratas. Vai, continua. Vai, continua. Avião passegueiro na ilha. Montado por Luís e de Aldeire. Que dizem por amor se matou novo. Aqui, do lugar de Porto de Couve. Ao longe da cidadela do navio. Vai, continua. Que cede-se no mar como um desejo. Por trás de mim um báforo cheio. Que cede-se no mar como um desejo. Que cede-se no mar como um desejo. Que cede-se no mar como um desejo. Ao longe da cidadela do navio. De portas e de pele dos caminhentos. Que cede-se no mar como um desejo. A cidadela do navio. Por trás de mim um báfodo hostil. De volta-me a lembrança ao malentejo. Ah, Engineers. Ah. E aí, continua. Havia um passegueiro na ilha. Uh. Tenta por um vizinho admirado. Ah, guess. Que dizem por amor se matou novo. Aqui, num lugar de Porto Cuve Mais uma vez, André Acho que sim, vamos lá embora Muito fixe, um grande abraço aí para Viseu Para aí, para cascares também Até à próxima, um grande abraço